Bom, e a gente vai para o nosso quadro Movimente-se com mais uma aula de treinamento funcional com o professor Tiago, que vai explicar para você todos os benefícios, as vantagens de você fazer um treinamento funcional. Boa tarde, Tiago! Corpo e Movimento. Oferecimento Movement. Líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maíta. Eu sou o Tiago, professor de Educação Física. Hoje eu venho falar um pouquinho do treinamento funcional e seus benefícios. O treinamento funcional consiste em exercícios que utilizam os próprios movimentos naturais do corpo, o que seria isso? Movimentos do nosso dia a dia, como correr, agachar, puxar, empurrar, esses tipos de coisas. Que além de ser um exercício fácil de fazer, melhora muito o condicionamento físico, a postura, a flexibilidade do nosso corpo. Estamos aqui com a Luciana e a Jéssica. Elas vão demonstrar um pouquinho do que seriam esses tipos de exercícios. A Jéssica vai demonstrar o exercício. Seria um agachamento com o levantamento com um pouquinho de carga. Agora a Luciana vai demonstrar um pouquinho. Aqui a gente vai utilizar uma corda naval, tá? Para melhorar um pouquinho da postura das costas, o condicionamento, porque com a corda ela trabalha tanto a postura das pernas, a flexibilidade do braço. Agora a Jéssica vai demonstrar como se fosse uma subida de uma escada, adaptado para o treinamento funcional. A Luciana vai demonstrar um skip, que seria mais ou menos uma corrida paradinha no lugar. Isso seria um pouco do treinamento funcional, tá? Aqui na nossa academia a gente utiliza em forma de circuito. Esses exercícios que elas aplicaram aqui são sequenciados, um em sequência do outro, com certos tipos de tempo de pausa entre um e o outro. Maíta, espero que eu tenha ajudado. Obrigado pela oportunidade de estar participando do seu quadro, tá? Espero outras oportunidades. Tiago, obrigada pela participação. Obrigada para o pessoal que te acompanhou. Um grande abraço para você, para o Fernando. Parabéns pela Red Dragon, que fica no Parque do Povo. A academia oferece musculação funcional. Tem aula de dança, tem muitas coisas, ok? E já que a gente está falando em academia, atividade física, você está lembrando a novidade e a promoção da Movement? Para que você possa fazer exercício na sua casa, comprando sem sair de casa? Como? Basta você preencher o cupom MAÍTA por você, que você terá 5% de desconto e também o frete grátis agora no mês de março. Vamos dar uma olhadinha? Tudo que você encontra na loja online da Movement? Então, tudo que você encontrar lá na linha residencial, você terá esses 5% de desconto e o frete grátis. Vamos ver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Viu só como é fácil? Você compra o seu equipamento de ginástica ou seu acessório sem sair de casa. E preenchendo o cupom MAITA por você, frete gratuito e 5% de desconto.